E daqui a pouco ocorre aqui em Brasília a abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouquinho da abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Além dele, também vão estar aqui o ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. E por causa da pandemia do coronavírus, este ano o evento vai ser um pouquinho diferente. Os debates vão ocorrer de forma virtual. O tema da Semana Nacional neste ano é Unidos pela Vida e os debates vão falar sobre prevenção e também combate às drogas, além do tratamento de dependentes químicos e como reprimir a oferta de entorpecentes no Brasil. A ideia é criar uma metodologia para a criação de um plano nacional de políticas sobre drogas. E desde abril do ano passado, o Brasil já tem uma política nacional de políticas sobre drogas, com foco na repressão ao narcotráfico e também na abstinência e apoio aos usuários nas comunidades terapêuticas e na prevenção ao início ao uso dessas drogas, Ana. Obrigada, Márcia, que continua acompanhando tudo aí pra gente. Obrigada, Márcia.